Agora olha só, gente, os educadores físicos são profissionais que colaboram para a saúde da população. E hoje é comemorado o dia desse profissional. Por isso, nós fizemos uma reportagem para te mostrar a importância da função social desse educador. Ter saúde e longevidade, metas comuns que passam obrigatoriamente por uma rotina de atividades físicas que podem ser as mais variadas possíveis. É aí que entra a importância do educador físico na vida da população. O profissional, que tem seu dia celebrado nesta sexta-feira, 1º de setembro, é fundamental no acompanhamento de quem busca a qualidade de vida. Um orgulho ser profissional de educação física, porque foi a profissão que eu idealizei, que eu busquei e a cada dia eu me aperfeiçuo. Então, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o melhor, eu quero contribuir para uma sociedade melhor. O educador físico, quando os sessões de treinamento avalia o condicionamento físico, desenvolve programas de exercícios personalizados e ajusta as rotinas de acordo com o progresso de cada pessoa. Depois da atividade física, eu melhorei muito no sono, na vida, né? Hoje eu tenho mais disposição. Cheguei sem andar, agora ando, professora. Não consegui abaixar, agora eu estou abaixando tranquilamente. Então, são relatos, assim, diversos para a gente e isso engrandece a gente como profissional. A Organização Mundial de Saúde destaca que a inatividade física é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Uma situação que pode ser evitada com a educação física. É por isso que esse profissional é fundamental, inclusive para motivar naqueles dias que bate aquela preguiça de sair de casa para se exercitar. Quem quer ser da área de educação física tem que entender uma coisa. Primeira chave é empatia. Você tem que tratar o aluno como você quer se tratar. A segunda parte é a educação. E a terceira é o carisma. Quando eu me olho no espelho, que eu vejo o resultado, aí aquilo me dá mais motivação.